Bem-vindos ao programa Artesanando, eu sou Marcelo Dargan e eu vou dar uma dica para você fazer um mural na sua casa usando prancheta. Essa prancheta aqui comprei na Calunga, três reais cada uma, tá? Peguei aqui uma prateleira velha que estava largada no canto de MDF, tá? Isso aqui é um painel para colocar em cima do móvel. Você pode também, de repente, se colocar uma base menor, mais leve, pode ir para a parede, mas a ideia é que você deixe apoiado sobre um móvel. Aqui eu pintei com uma tinta azul claro, azul tinta PVA mesmo, e essas pranchetas aqui, ó, com tinta spray, protegi aqui, abri aqui o grampinho e aí pintei com tinta spray normal. Mesmo tom de azul aqui aproximado, não precisa ser igual, mas que fique aproximado. Agora, quer fazer contraste, também fica bacana. Peguei três pranchetas dessas, tá? Essas pranchetas aqui que eu vou fazer para ficar mais rápido e prático, vou colocar tudo para cá, meio bagunçadinho, mas vai dar para entender perfeitamente. Vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, aqui na parte de trás, eu vou pegar um elástico, elástico da São José, São José Elásticos. Você pode olhar as variedades de elásticos que tem no site elásticosãojose.com.br, os tamanhos, as cores, tudo certinho, além dos pompons maravilhosos que estão fazendo o maior sucesso. Passa a manaria, tem um monte de coisa bacana, hein? Fala lá, elásticosãojose.com.br. E você pode também acompanhar nas redes sociais, no Instagram, São José Elásticos, e no Facebook também São José Elásticos, tá? Vou pegar aqui, ó, a prancheta, vou pegar um pedaço de elástico aqui e vou colar aqui atrás, com a cola quente. Bom, 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 deixa eu ver aqui um pedacinho. E aqui em cima também. Tomar cuidado, pegar a tesoura para segurar aqui. Precisa ficar bem colado isso aqui, porque eu preciso que ele fique tensionado para servir de porta-recados, né? Aqui. E do lado de cá, a mesma coisa. Estica bem, só que... A cola quente você passa depois, né? Não pode passar antes. Segura aqui. A tesoura é um bom elemento para você usar para não queimar o dedo, tá? Segurou aqui. Vai ficar desse jeito, ó. A prancheta pintada de azul, o elástico azul escuro, que é para fazer um contraste mesmo. Vou pegar aqui pelo centro, achar o centro dela. E com a cola quente também. Opa! Eu vou fazer um acúmulo de cola quente nos quatro cantos da prancheta aqui. Mas legal que acabou a cola. Vem aqui, posiciona. Cuidado para não ficar torto. E aí E aí E aí Feito isso, colou as três, vamos deixar quietinha agora essa placa aqui no canto. Vou pegar esse tecido de nuvenzinhas, vou recortar as nuvenzinhas e colar num papel de scrap azul claro. Como que eu vou fazer isso? Cola bastão. Você vem, passa a cola bastão no tecido e aplica no papel e espera secar umas duas horas para ficar bem fixo mesmo. Ela cola super bem e aí você vai recortar essas nuvenzinhas com uma margenzinha aqui. ó, que vai iluminar o trabalho, certo? Isso aqui teve a participação especial de Léo Assin e Marco Venturelli que fizeram o recorte perfeito dessas nuvens. Palmas para eles por favor, Lucas, palmas. E aí ó, a tesoura cola na mesa, porque eu passei muito. Vou pegar uma caixinha, essa caixinha aqui eu tinha há muito tempo, eu nem lembro do que que era essa caixinha. Pintei de azul aqui dentro, uma caixinha de madeirinha, acho que era de madeira, nem MDF, é tão velho que é de madeira. Não existia MDF na época. Vou pegar a cola branca, com o pincel vou vir aqui e alisar a cola sobretudo. Deixo a cola aqui ó, assim ó, bem lisinha, um lado eu não apliquei a cola. Vou vir com tecido de nuvenzinhas, com elas viradas para cima, entra cá, aliso aqui, aliso aqui, e aliso ao lateral, deixando essa parte aqui ó, com uma orelhinha, nessa parte aqui. Certo? Alisei bem tudo, venho com a tesoura, como eu passei uma cola bem esticada, alguns pontos demoram um pouquinho mais para colar. Vou passar a cola branca em rápidas pinceladas sobre o tecido também, para me garantir que vai ficar bem colado mesmo. E vou recortar esse excesso aqui. Vou usar a própria tesoura para isso. E essa orelhinha aqui ó, eu venho aqui e recorto bem no limite. Quando eu passei bastante cola aqui, ela fundiu e coincidentemente, olha, essa nuvenzinha começou aqui e terminou aqui, não sei como aconteceu isso. Mistérios das nuvens. Vem aqui, recorto também isso, e recorto aqui ó, um pouquinho mais de cola. Só com o pincel sujo de cola, você vai passar de novo aqui ó, para garantir que nada disso se solte. Um pouquinho forte, você vai lá e ajusta. E essa parte aqui, eu venho e ajusto aqui dentro. E faz, vou até usar, fazer assim. Essa parte não vai aparecer, é só para poder fazer a viradinha bonitinha. E depois eu vou colocar cola quente aqui, pronto. Espera secar essa caixinha aqui assim, tá azulzinha por dentro. Se quiser depois, pode passar uma lixa aqui, ou estilete, que eu coloquei na tesoura. Deixei quietinho. Fez isso bonitinho, vou pegar as nuvenzinhas e limpar tudo isso aqui. Com as nuvenzinhas, eu vou me divertir agora, fazendo o seguinte. Cola quente mesmo, ou cola bastão, ou cola branca, você escolhe. Vem e vai colar entre a prancheta e a base. E vai colocando nuvenzinhas por todo o trabalho. Essa caixinha aqui, vou pegar cola quente. Encher de cola quente, agora que ela fique bem presa mesmo. Vou vir aqui, porque essa prancheta está machucadinha, eu vou esconder o machucadinho dela com essa caixinha. Que é para colocar os lapisinhos. E continuo colando as nuvenzinhas sobre tudo. E pronto. Você tem um mural simplíssimo de ser feito, com produtos fáceis de encontrar. Olha lá. E aí você pode usar os elásticos. Pode colocar mais elásticos, inclusive se quiser, para poder prender as coisas. Pode colocar inclusive na própria madeira. Pode usar também os grampos das tranchetas, para usar para prender as coisas também. A caixinha você coloca os lapisinhos, canetas, o que você quiser mais. E aí você tem um mural assim, você faz rápido. Tinta de parede pode ser, tinta spray pode ser. Vê o que você tem mais fácil aí. E se você não encontra o tecido de nuvenzinha, você pode desenhar uma nuvenzinha no papel, numa cartolina e vai se divertir. Faz junto com a criançada e aproveita e já começa a organizar os seus dias de uma maneira um pouco mais colorida. Certo? Quer mais informações? Elástico SãoJose.com.br ou nas redes sociais, arroba SãoJose Elásticos no Instagram ou no Facebook SãoJose Elásticos. Pode acompanhar a gente também no Instagram, no Durga Bar Atesanando e o meu perfil pessoal que é o Dargan. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações e a semana que vem tem mais Artesanando para você. Tchau, obrigado. E aí